E aí galera, dando uma esquentadinha na nave aqui Final de semana aí vai ter rolê aí A moto caiu tudo enrolada aí Tá com frio, olha o prisma aí galera Final de semana vamos fazer uma viagem aí É uns 400 e poucos quilômetros aí Só de ida Vai dar aí uns 800, 900 quilômetros aí Nós vamos meter marcha, nós vamos para Ituaçu Vá lá na Chapada Quem conhece aí deixa nos comentários aí Vá lá na Chapada Valeu galera, se inscreva no canal aí Deixe seu like aí e compartilha aí, beleza? E é nóis, tamo junto Abração para todos vocês aí inscritos no canal aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.